Não adianta tu estar no paraíso só. Quando tu chegar no paraíso, vai ter a tendência de puxar todo mundo contigo. Enquanto mais tu está longe do paraíso, mais tu quer puxar aqueles que estão indo. Porque eu não tenho coragem de subir, então eu puxo quem foi. E como eu subi, eu estou puxando os que não vieram. Eu não quero mais só que seja bom para mim, até porque já ficou muito bom para mim. Mas eu estou ajudando porque eu entendi a missão da gente na vida. A gente veio aqui para realmente contribuir para a vida. Quem está na vida ainda, que não está para contribuir em tudo. Todos os grandes caras que tu conhece na gente da história, eles mais contribuíram de quem receberam. Começaram pelo mais top dos top. Jesus, ele mais deu do que recebeu. E quanto mais tu dá de quem recebe, mais tu fica feliz. Se você sonha em ter sucesso na vida, saiba que três coisas não podem nem faltar. Conhecimentos técnicos, te vendas e muito, mas muito desenvolvimento pessoal. O problema é que quase ninguém me ensina sobre esses três pilares. E por isso, tão pouca gente atinge o sucesso. E para lhe ajudar nessa jornada, eu criei a ZucTV, a maior fonte de referência do Brasil quando o assunto é sucesso na fotografia. E aqui eu vou ensinar a todos os que estão absolutamente comprometidos o exato passo a passo de como chegar lá. Oi pessoal, bem vindos ao ZucTV. Eu me chamo Laura Parente. E eu sou Jean Paulo. E hoje a gente está dando início a um projeto super ambicioso que tem como objetivo tornar esse canal a maior fonte de referência para quem está começando no universo da fotografia. Ou seja, se você pensa em ser fotógrafo ou está início de carreira e quer chegar ao sucesso na maior velocidade possível, você está no lugar certo. Bom, para a gente começar, né? Vamos começar aqui do começo. Bora! Jean, por que ZucTV? De onde que vem esse nome ZucTV? Qual é o histórico? ZucTV, primeiro, Zuc é a minha marca de fotografia, é um estilo que eu criei lá atrás, que inclusive algum dia a gente pode fazer um episódio só explicando o que é Zuc, porque aí dá para a gente falar muita coisa. Mas por que eu botei esse TV, né? Não sei porquê, acho que desde que eu tinha uns 10 anos de idade, acho que eu gostava de televisão demais, eu sempre pensei em ter uma televisão. Não, acho que 10 também eu estou exagerando, mas dos 15. E uma vez eu ouvi falar que o Silvio Santos era um cara que não era nada misturado em coisa nenhuma e criou uma televisão, né? Era um camelô, não sei o quê. Inclusive eu pensei que era mentira e depois eu fui comprovar que realmente era verdade. Ele saiu do nada, porque até então, naquela época, eu nunca imaginei que uma pessoa saia do nada e virava qualquer coisa que ele quisesse. Inclusive a maioria das pessoas não imagina isso. Mas é verdade. Qualquer pessoa pode sair do nada e virar qualquer coisa, só depende. E aí o cara é massa, o cara tem uma televisão séria e tal e tal, enfim. E o pensamento ficou arquivado na minha cabeça, né? E aí, quando apareceu o YouTube a primeira vez, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu pensei, olha, cara, tipo assim, ficou próximo de mim, eu não conseguia até essa idade criar uma televisão lá igual do Silvio Santos, que, enfim, só ele mesmo conseguiu, mas o YouTubezinho aqui da vida já dá para rolar. Enfim, tentei ser o YouTube na época, eu arquivei mais uma vez. E aí agora volta a ideia de a gente fazer esse canal para criar uma... para espalhar muito conhecimento para as pessoas que estão começando. Enfim, eu quero dedicar parte da minha vida para ajudar as pessoas nessa área. E aí tá, vamos criar um canal do YouTube. Mas qual o formato? Eu não queria um formato de YouTube normal, né? Porque, enfim, todo formato de YouTube é aqueles videozinhos de 10 minutos, o cara faz um vídeo e outro. E eu queria mais um canal. Eu lembrei dessas histórias lá da TV e disse, cara, eu podia criar um canal que era tipo uma televisão. E aí por isso que eu botei o YouTube TV. Que aí a ideia era criar programações, é editorial diferente, ou seja, tudo está dentro de um só canal, mas é como se fosse uma televisão que tem a Globo, aí tem o Globo Repórter, aí tem o Fantástico, ou seja, uma programação rica. E a ideia de algum dia é a gente ter programação todo dia e quem sabe duas, três programações por dia e realmente vira uma televisão, assim, né? Essa ideia geral. É, tu falou que tem essa ideia, né? Dessa questão da televisão, que tem toda essa programação. Tu já pensou na programação inicial? O que é que tu tá pensando pra começar esse projeto? O que é que tu vai querer falar no começo? Tá, então a gente pensou já em vários editoriais. Enfim, quando eu começo a pensar, meu Deus do céu, não paro nunca. E... E o que que eu pensei? O difícil é só definir o que que vai ter no começo, né? Eu já tenho mais ou menos uns... uns 30 editoriais diferentes. Ou seja, se a gente desse conta de produzir na estante, a gente já teria programação, assim, por uns três programas por dia, todo dia, alguma coisa diferente. Mas, nesse início, eu selecionei alguns. É... Nesse primeiro meio de canal, eu já quero colocar de um a dois vídeos por semana. Ou seja, cada programa vai acontecer naquele dia da semana. Se esse aqui saiu quinta, na outra semana, esse mesmo aqui vai sair quinta, e por aí vai, né? E... Então, o primeiro, a gente vai falar do melhor trabalho do mundo, né? É o nome do canal, o nome do programa, lá do nome da série, vai ser esse, o melhor trabalho do mundo. E aí, a gente vai falar por que fotografia é o melhor trabalho que existe na face da Terra. Não existe nenhum trabalho melhor que fotografia. E eu vou provar isso pra todo mundo que quiser assistir. Por A mais B. E a gente vai comparar nesse canal, e eu vou comparar a fotografia com todas as profissões, vou dizer todas as vantagens, e... Enfim, todo mundo vai ficar impressionado, porque acho que a maioria das pessoas que não faz fotografia é porque nem tem noção de que fotografia é tão boa. E o meu objetivo vai se mostrar pra elas. E em segundo, os dois primeiros vão ser esse, eu vou criar o projeto Eu Fotógrafo. É um outro... É uma outra série, um outro editorial, e nesse a gente vai falar meio que os passo a passo pra pessoa começar, né? E... Porque assim, eu até tava pensando que as pessoas... É difícil tu começar... Uma das dificuldades que tu começar na carreira de fotógrafo é o seguinte, se tu quiser virar jornalista, se tu quiser virar fisioterapeuta, tu não precisa pensar muito. Ou seja, tu só precisa fazer uma faculdade, e lá eles já tem todo um programa pra ti, tu só faz executar o programa. Se tu virar fotógrafo, tu tem que criar o teu programa. Imagina se tu quisesse criar... Imagina se fosse assim, na fisioterapia, tu inventar o teu programa que tu quer. Tu não tem essa capacidade, quem tá começando não tem essa capacidade de criar isso. E isso é uma das barreiras que o fotógrafo entrar, porque ele tem que criar o programa dele, porque não existe algum programa que já existe todo estruturadozinho, como se fosse uma faculdade, pra dizer, tu tem que aprender isso, 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 isso. Então, tem fotógrafo que aprende só essa parte, tem fotógrafo que aprende essa outra, e vai aí se virando do jeito que dá, e alguns tem sucesso, outros não, né? Alguns que conseguem aprender o máximo de coisa possível, tem sucesso, outros não, ficam no meio do caminho. Então, quando eu criar esse canal chamado Projeto Eu Fotógrafo, eu vou tentar dar esse direcionamento pra essas pessoas. Dizer assim, não é ensinar, enfim, porque aí é um curso muito grande, mas pelo menos dizer o caminho que eles têm que correr, porque às vezes tu só precisa do caminho das pedras. Ó, primeiro eu podia aprender isso, depois eu podia aprender isso, depois, então eu quero, todo dia a gente vai falar alguma coisa sobre isso, que leve a pessoa pra frente, né? Tanto coisas técnicas, como coisas de mindset, que eu acho que inclusive é o principal. Técnica é muito fácil, técnica, qualquer um aprende, qualquer um ensina. Agora a mentalidade, isso não. Então esse é o Projeto Eu Fotógrafo, vai ser nosso segundo, nossa segunda playlist, e a partir daí a gente vai criar um monte de outros, né? Vai ter outros ainda que vai ser só falando de luz, ou seja, partes mais técnicas, só falando de câmera, falando de gigante de fotografia, enfim, uma coisa mais geral. Mas esses dois principalmente vão ser muito inéditos, e eu não vi ainda no YouTube, nem no Brasil, nem no mundo, pelo que eu conheço, algum canal dessa forma, que tenha essa direção. Dessa parte técnica tem muito, inclusive tem até demais já. Por isso que o foco não vai ser tanto isso, vai ser mais essa outra parte. Aí, tu tava conversando comigo naquele, hoje foi ontem, e aí eu tava pensando que, por exemplo, tu é um fotógrafo muito conhecido aqui na cidade, tu sabe de muita coisa, e simplesmente tu poderia falar assim, não, eu sei muito, e eu vou ficar com esse conhecimento pra mim, as outras pessoas que vão atrás do conhecimento delas, e na verdade não, tu tá com, tu tem esse desejo de ensinar as pessoas, as pessoas, e ensinar pessoas que são tuas concorrentes, e possíveis concorrentes, né, do futuro. Por que que tu tem essa vontade, por que ensinar fotografia pra essas pessoas? Rapaz, isso é muito louco, né? Primeiro, é completamente contra-intuitivo, né, digamos assim, porque, normalmente, quem descobriu o segredo, meu filho, não vai contar não, né? Porque, na verdade, o mundo entra num, num esquema de competição muito grande, as pessoas, enfim, eu acho até que tem que ter mesmo uma competiçãozinha, mas, mas a gente tá vivendo num mundo que, tipo assim, se eu ganhar, tu perde, a gente chama isso de mundo da escassez, e até algum tempo atrás, já tem uns, seis anos que eu saí dessa, né, mas, mas até algum tempo atrás, eu tinha esse mindset, que é o mindset normal do mundo, se eu ganhar, tu perde, pra um ganhar, outro tem que perder, e até que um dia, minha cabeça mudou completamente, não sozinho, ninguém muda só, a gente precisa de mestres, pra dar ideias muito loucas, e criar, fazer a nossa mente ficar assim, entrar num módulo, gente, nunca, meu Deus, nunca tinha visto falar sobre isso, e uma vez, eu li um livro chamado Abundância, que é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, que eu acho que foi uma das maiores viradas de chave que deu na minha cabeça, e é de um americano lá, muito louco e tal, enfim, nesse livro Abundância, ele mostra, por amar B, que o mundo, não tá ficando ruim, e tá ficando é bom, mas, pelas notícias que tu tem da TV, tu pensa que o mundo tá ficando ruim, tá cada vez mais assalto, as coisas estão mais caras, a gente tá entrando em crise, o mundo não sei o que, a gente é levado a acreditar, que o mundo tá ficando mais difícil, mais ruim, enquanto o mundo tá mais fácil, o mundo tá mais fácil, nesse livro, ele faz até uma pesquisa assim, nada a ver essa história, são parênteses, mas, é, pra gente, um dos índices que mostra que o mundo tá ficando bom, ou ruim, é o, é o, como é que fala, é o índice de pobreza, do mundo, tá, então tem um gráfico, tem uma organização que começou a medir a pobreza do mundo em 1800, antes disso não tinha dados, né, mas em 1800 uma organização começou a medir, e ela faz uma triagem no mundo, e entende lá o nível de pobreza, né, aí tem uma coisa que chama o nível de pobreza, parece que é uma pessoa sobreviver, ou seja, tu tá abaixo do nível de pobreza, sobreviver com menos de 5 dólares por dia, a pessoa não consegue nem comer, enfim, cara, e é muito massa esse gráfico, em 1800 a maioria dos países tava aqui embaixozinho, e tinha uns dois aqui um pouquinho mais pra cima, e hoje o país mais ruim que tem, já tá mais de, tipo assim, aumentou esse coeficiente, ou seja, o povo enriqueceu pelo menos umas 10 vezes, e os que se destacaram mesmo chegaram lá na ponta, o Brasil, por exemplo, tá mais ou menos aqui em 80% da escala, enquanto os Estados Unidos tá lá no final, então isso mostra que o mundo inteiro evoluiu, e hoje a pobreza tá quase erradicada do mundo, vocês terão uma ideia, em 1800, se eu não me engano, o dado pode estar errado, mas a média é próxima, 90% do mundo, 80% era 90% do mundo, vivia abaixo da linha da pobreza, olha só, hoje parece que é menos de 10% do mundo, o mundo tá melhorando, e aí o que ele quer dizer com essa história toda? que a gente tem que, a gente tem que viver uma mentalidade de abundância, e não de escassez, e ele provou pro Amarbe que existe abundância no mundo, e não escassez, mas a gente é levado a viver, a ter uma mentalidade, a gente aprende com, sei lá, que o mundo é escasso, que se eu ganhar tu vai perder, por isso que tem essa concorrência, de não, eu tenho que ganhar bem aqui do meu concorrente, e tenho que matar ele, se possível, né, eu não vou ensinar nada pra ele não, e o que acontece? Voltando na minha história lá atrás, eu comecei a aprender muito, estudei muito, e comecei a crescer na fotografia, cresci bastante, e chegou um ponto, que realmente eu fiquei numa distância bem grande dos outros, tá, e aí eu percebi, que começou a ficar mais difícil avançar, por quê? Por causa dos outros, porque eu já tava tão longe, que eu tava virando esse peixe fora da curva, e eu saí muito da média do mercado, então, digamos, que a média do mercado que fosse 2 mil, nessa época era, eu tava fazendo um casamento a 10, então, quando os caras, primeiro, eram milhões de pessoas me atacando, porque, todos os outros que ficaram aqui nos dormir, eu me atacava, ah, esse cara, digamos, se tu chegasse, tu era a noiva lá, eu disse, não, não faz com ele não, porque ele é um absurdo, não faz com ele, não faz com ele, então, eu arrumei um bilhão de inimigos, né, ou seja, muito mais difícil de concorrer, e outro, é, o que acontece, cria na cabeça do cliente um preço médio, o preço da fotografia vale 2 mil, por que que vale 2 mil ou vale 3 mil, depende da maioria, se a maioria disser que vale, vale, tá, por que que, que, um item X, uma bolsa da Louis Vuitton vale 30 mil, por que as pessoas pagam, e por que não tem uma concorrente autora, e tal, e tal, e tal, beleza, aí o que que eu pensei, cara, esse povo cobra barato, porque eles não entendem o que eu entendo, que inclusive, o que eu aprendi de diferente fez eu cobrar mais caro, porque algum dia também eu cobrei esse preço, né, então, se eu ensino pra eles, esse foi meu primeiro pensamento, né, quando eu comecei a pensar em ensinar fotografia, que depois eu vou chegar aqui no canal, né, mas se eu ensino pra eles o que eu sei, eles melhoram, se eles melhoram, eles aumentam o preço deles, esse piso aumenta, e assim eu pego impulso e vou mais pra frente ainda, porque se o piso realmente ficar lá embaixo, ficar corrida dos ratos, que a gente chama, né, é mais difícil a gente ir sozinho e ir embora, né, então dá pra gente, tipo assim, fazendo uma outra analogia bem louca, qual a graça de só eu ser rico no mundo e o resto do mundo todo ser pobre? Eu não tenho nem como gostar desse dinheiro. Imagina, se de todos os teus amigos, tu tem 20 amigos, só tu ganha na loteria, aí tu fica livre, tu não precisa mais trabalhar, e tu pode viajar o tanto que tu quiser, mas tu vai viajar com quem? Ah, teu amigo tá trabalhando, não dá pra tu viajar com ele. Aí tu vai curtir com quem? Não, o outro também trabalha. Cara, não adianta tu estar no paraíso só. Quando tu chegar no paraíso, tu vai ter a tendência de puxar todo mundo contigo. Entendeu? Enquanto mais tu tá longe do paraíso, mais tu quer puxar aqueles que estão indo. Isso é uma tendência natural. Ou seja, enquanto mais o cara tá assim, no nível pequeno, mais ele quer dar rasteira pra aqueles caras não se destacarem. Aquele que tá se destacando eu quero puxar, porque eu não tenho coragem de subir, e tudo que eu quero na vida tá na média, então eu puxo quem foi. E como eu subi, eu tô puxando os que não vieram. Tá entendendo? Por quê? Porque eu descobri alguma coisa que funcionou pra mim, e disse, cara, vamos puxar todo mundo, porque vai ser melhor. Esse era o meu pensamento inicial, só melhorar o mercado pra ficar melhor pra mim. E só que esse pensamento evoluiu muito, mas muito, mas muito. E nessa época eu comecei até a dar cursos offline e tal, mas agora quando a gente tá iniciando esse projeto tão grande, é porque esse pensamento já evoluiu demais, e hoje eu entendo que a gente veio pra vida pra fazer diferença, ou seja, eu não tô mais ajudando os outros só pra ser bom pra mim, porque no começo era. Tô ajudando pra ser bom pra mim. Agora eu tô ajudando mais com uma missão. Eu não quero mais só que seja bom pra mim, até porque já ficou muito bom pra mim, enfim, não vai fazer mais diferença. Mas eu tô ajudando porque eu entendi a missão da gente na vida. A gente veio aqui pra realmente contribuir pra vida. Quem tá na vida ainda que não tá pra contribuir, minha filha? Todos os grandes caras que tu conhece na história, na história, quando a gente estuda história, eles mais contribuíram do que receberam. Começar pelo mais top dos tops, de as oito. Ele mais deu do que recebeu. E quanto mais tu dá de que recebe, mais tu fica feliz. É completamente contraintuitivo, porque a gente pensa, não, quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz. Mas não. Vai olhar um monte de carazão que conseguiu ter e não devolveu, não deu, como entra em depressão. Tem muitos casos de um cara que ganha muito dinheiro e entra em depressão. Porque não, enfim. Agora, ajudar as pessoas é muito incrível. A gente colecionar histórias, a gente saber que a gente tá na vida pra realmente fazer a vida ser melhor, né? Tu participar. É a mesma coisa. Imagina... Porque todo mundo quer participar de uma tribozinha. Todo mundo tem sua tribo e quer ser... Enfim. Quer participar mesmo, porque se tu não participa de nada, tu se sente inútil. Cara, a vida mais triste que tem é do cara que não interage com ninguém. Ele pode estar morrendo de comer coisa boa, pode estar morrendo de assistir coisa boa e consumir de entretenimento, mas ele entra em depressão. se ele não participa da vida, se ele não doa nada dele. Tá entendendo? Então, hoje eu tô nesse nível, um nível um pouco maior. E eu quero ajudar, porque eu sei que as pessoas precisam de ajuda. Eu posso ajudar. Então, lógico que se eu não pudesse ajudar, beleza. Se eu não sei ajudar, beleza. Mas eu sei ajudar e as pessoas precisam de ajuda. Por que não ajudar, tá? Então, eu vou tirar parte do meu tempo pra ajudar as pessoas. E mais, tem o cliente. Eu só falei meio que do lado do fotógrafo tem o cliente. Eu fico super triste quando eu vejo um cliente contratar um fotógrafo que não é bom e esse fotógrafo destruir o sonho do cliente. Cara, isso me mata. Até porque a maioria dos fotógrafos não dá valor a sua própria fotografia. A maioria dos fotógrafos não entende o serviço que ele tá prestando. Por quê? Porque ele não tá prestando o serviço. Ele só tá querendo ganhar. Ele tá querendo vender pra ele ganhar o dinheiro. Em vez dele tá no nível de eu tô fazendo esse negócio aqui porque eu tô realizando o sonho da pessoa. Vê como é contribuir. Em vez de eu tomar, tá? Então, quando realmente eu fazia uma foto lá atrás que eu conseguia impactar de verdade o cliente e que aquilo ali virava uma lembrança pro resto da vida. Semana passada eu fui tirar foto de um cliente meu que tá com 10 anos que eu tirei foto do casamento dele, né? E ele me chamou agora de novo. E lá eu vi os quadros que eu fiz naquela época na parede do cara. Mas eu me teletransportei e eu disse meu Deus, olha só quantos quadros tem na casa dele. E ele disse, olha, essa foto bem aqui especificamente era uma foto da mulher grávida e tal. O menino já tá grande. E ela disse, essa foto bem aqui. Toda vez que eu tô com raiva, que eu tô aperreada eu venho bem aqui e fico olhando pra essa foto. Olha só, uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás tá impactando a pessoa hoje. Isso aí, eu quase chorei nessa hora quando ela disse isso. Cara, que massa. Então o fotógrafo tem sim essa condição de impactar profundamente a vida das pessoas, de realizar o sonho delas. Toda vez que tu chama alguém pra te fotografar, tu não chama um fotógrafo profissional pra tirar foto no café da manhã. Tu vai chamar, ou seja, no café da manhã que eu quis dizer assim, não é coisa à toa, né? Só vai chamar em momentos muito importantes de tua vida que é uma formatura, que é o sonho de tua vida. Ou pelo curso, ou por nunca mais estudar, enfim. No teu casamento, sei lá, no nascimento de teu filho, por aí vai. E a maioria dos fotógrafos não entende que ele tá realizando o sonho de alguém. E trata isso aí da forma, só mais um serviço. Pra ti, tu tá naquela expectativa de meu Deus, aqui é a minha primeira vez. Pro fotógrafo, já fiz isso aqui milhões de vezes, não tô nem aí, vou fazer meu serviço e ir embora. Então eu acho que o fotógrafo, ele tem que se conectar ali com o cliente e ele tem que fazer como se fosse a primeira vez dele também. Isso eu acho que é o que me mantém no gás, que eu nunca parei de fotografar como se fosse a primeira vez. E aí tem um filme muito massa pra gente pensar sobre isso, como se fosse a primeira vez. Lembra desse filme? E o que aquele filme quer dizer? Cara, tu tem que se apaixonar por tua mulher todo dia. Ou por coisa que tu tá fazendo. Percebe que o que a mulher fez pra apaixonar ele? No filme? Nada. Ela simplesmente foi perder a memória e ficou muito mais enjoada. Agora, ele se apaixonou todo dia, lembra? Foi. Tá? Não é as coisas que apaixonam a gente, a gente se apaixona. Ele começou a doar muito mais pra ela. Foi ou não foi? Todo dia ele tinha que convencer ela do amor deles. E quando ele tava fazendo isso, ele se apaixonava. Ou seja, ele tava se apaixonando todo dia, ativamente. O que que a gente quer no nosso namoro? Quero conquistar uma pessoa uma vez, quero ser bonitinha uma vez, aí minha filha, pro resto da vida. Tudo que a gente quer na vida é a tal segurança, que é a pior coisa do mundo. Eu quero passar num concurso uma vez, pra ficar garantido, pra nunca mais eu ter que estudar, pra eu só fazer serviço ruim. Mas eu tô garantido, ninguém pode me demitir. Esse é o pior mindset da vida. Segurança é uma desgraça. Não pensa mais em ter segurança, não. Porque segurança... A segurança é a morte. Se tu quer ter segurança, então morre logo. Quando que a segurança é a morte? Tá? Porque... E isso é a mentalidade da maioria das pessoas. Eu quero ter segurança em tudo. Por quê? Tua vida vai ser tão sem graça. Porque a graça... A vida dele ficou muito mais legal depois que ele começou a fazer aquelas coisinhas todo dia, né? A graça é tu entrar num trabalho, em vez de tu dizer, ah, eu passei nesse concurso, agora eu posso relaxar, nunca mais eu vou aprender nada, nunca mais eu vou entrar numa aventura. A graça é tu entrar em aventura todo dia. Tu vai ter altos e baixos. Mas tua vida vai ter mais graça do que ficar naquela linearidade, né? Então, eu acho que... Que o fotógrafo, ele tem que pensar muito nessa parte. E a maioria dos fotógrafos não entendeu isso. A maioria dessas coisas que eu tô falando aqui, eu aprendi não na fotografia. Eu aprendi na filosofia e na psicologia. E trouxe pra fotografia. E minha carreira explodiu. Então, esse projeto é muito pra passar essa visão que eu tive, que eu não aprendi com fotógrafos, mas que funcionou muito pra mim, pra maioria dos fotógrafos. Porque a maioria dos fotógrafos não estudou psicologia, nem filosofia. E nem tá pensando muito nessas coisas. E fotografia é completamente conectado com isso. A não ser que eu seja fotógrafo de paisagem, né? E aí, não. Só eu e minha câmera. Mas a maioria dos fotógrafos tá só pensando aqui na sua câmera. Só eu e eu e aqui. E não tá olhando pra aqui. Se eu tô agradando, se eu tô realizando o teu sono. E... Cara, quando a gente entra nesse nível... Aí eu te pergunto. Tu, como cliente, tu ia preferir contratar o mercenário, o cara que só tá lá pra fazer o trabalho dele, e vai aqui, olha... Ou esse cara que tá mais preocupado contigo do que com ele mesmo? Segundo, né? Claro. Quem é que é o louco de não querer... Ou seja, enquanto mais eu me preocupo contigo, mais eu tenho um cliente. Ou seja, enquanto menos eu quero ter, mais eu tenho. Olha que louco. E as pessoas se importam, não, com a forma que elas são tratadas? Sente a diferença total de uma pessoa que só chega, bate uma foto ali e sai da pessoa que te ajudou. Às vezes a técnica do cara pode até ser boa, mas não ficou emoção, não gravou nada. E, às vezes, eu faço foto mais ruim do que alguns caras, mas o povo gosta mais de mim e me contrata mais. Tá entendendo? Uhum. E aí, entrando... Eu não sou nada religioso, mas, poxa, tem um negócio da religião que é massa. Aquela música, né? Acho que São Francisco de Assis, né? É dano que se recebe. Cara, isso é muito verdade. Então, enquanto mais eu me preocupar contigo e não me preocupar comigo, mas enquanto mais o meu mindset da minha vida for direcionada pra ti, mais tu vai me querer. Em vez de eu ficar querendo, tomara que ela me queira, eu quero que ela me queira. Não. Eu só quero te dar. Uhum. E aqui é tudo que eu vou fazer pras pessoas. Dar esse monte de conhecimento que eu... Dar até encher a barriga de todo mundo. Pra quem quiser, enfim. E eu acho que isso pode transformar a vida de um monte de gente. Era justamente isso que eu ia... Tu tocou bem no assunto que eu ia falar depois, que eu tava... Eu tava fazendo umas pesquisas aí, eu entrei no site da Azul, que aí lá embaixo tem a biografiazinha. Tu... Que aí fala que tu mistura fotografia com essa parte da filosofia, do desenvolvimento pessoal, da tecnologia. Enfim. Várias coisas. Aí eu queria que tu explicasse... Acho que tu até explicou. Mas assim, sintetizar como que... Como que é essa junção, assim. O que é que tem a ver a fotografia com desenvolvimento pessoal, tipo... Cara, é só tudo, só tudo. Filosofia. Como é que tu junto é isso, porque... Essa pergunta a gente vai responder, ela mais bem respondida quando a gente falar o que é Zouk. A gente vai fazer um programa só pra falar o que é Zouk, mas bem rápido, assim. Já falei algumas coisas, mas bem rápido. Tipo assim, sem querer querendo, isso aconteceu comigo, porque, por acaso, eu fiz psicologia antes de eu pensar em ser fotógrafo e depois, por acaso, eu fiz fotografia. E depois eu misturei as duas coisas. Tipo assim, não foi nada planejado. Mas isso fez minha carreira decolar de uma velocidade tão rápida, muito mais rápida que a maioria dos outros da minha época e tal, e eu cheguei num lugar bem grande. E eu te digo, não foi minha técnica fotográfica, foi a psicologia. Uma coisa que eu nem gostava, porque eu fazia o curso muito mal feito, por sinal. Mas, enfim, aprendi muita coisa, e hoje eu sou... Cara, eu estudo tanto isso... Ou seja, eu fui estudar mais ainda depois que eu me formei, né? Mas não tem como tu fazer um curso de cinco anos e tu não aprender a essência da coisa, né? Eu não era o CDFzinho lá e tal, mas aprendi muita coisa. E aquele curso serviu pra moldar a minha cabeça, pra dizer que isso era importante. Inclusive, no dia que eu saí do curso, quando cheguei bem perto de me formar, eu fiquei pensando, cara, a psicologia é tão massa que devia estar em todos os colégios, todas as crianças tinham que estudar psicologia. Desde que nasceu, psicologia é o estudo do comportamento e tudo que a gente vai fazer na vida é interagir com as pessoas. Interação é comportamento. Então, fotografia... Assim, quando a psicologia entrou, misturou tudo e explodiu. E cada vez eu fui entendendo mais que o segredo da fotografia não era técnica. Era desenvolvimento pessoal. Era o tanto que eu vou ficar teu amigo e tu vai ficar minha amiga. Quanto mais isso acontecer, mais a foto vai sair massa, independente da técnica. isso é muito louco, né? Então, o Zoo, que é uma mistura danada, que eu vou explicar isso bem mais profundo, mas eu consegui misturar esse monte de conceito. Inclusive, as grandes invenções da humanidade foi mistura de conceitos que não tinham nada a ver uma com a outra. Não sei se eu ouvi falar sobre isso. Às vezes, o cara era boniço e aí ele ouviu falar sobre isso, misturar duas coisas. Por exemplo, a própria Apple, o Steve Jobs, ele fala muito disso. Tem um vídeo muito massa, vocês podem assistir, que é o discurso de Steve Jobs em Stanford. Depois a gente pode botar o link aqui no canal. Que esse vídeo também é assim, ele muda a vida das pessoas. E ele fala de ligação dos pontos. Você não pode ligar os pontos no futuro. A gente só liga os pontos do passado. O que é isso? Ele era um hippie, não tava nem aí pra vida, não queria nada, não estava com coisa nenhuma, nunca foi bom de faculdade, nem se formou. E aí, quando ele tava estudando, ele desistiu da faculdade dele e foi fazer caligrafia. Só porque ele não queria fazer nada mesmo. E aí, sem querer querendo, acho que uns quatro anos depois, ele se envolveu com um cara que entendia de computação, e esse cara inventou um computador, e aí ele virou o vendedor do cara. Enfim, é uma história bem resumida. Resultado, ele já era dono da Apple, e todos os computadores eram feios, porque o computador não nasceu pra ser bonito, nasceu pra ser uma máquina. E a máquina não tinha design, era só um quadradão, e ele começou... Como ele estudou caligrafia, essa coisa mais arte, caligrafia é a beleza da letra, não sei o quê. Tem gente que escreve só pra escrever, e tem gente que escreve pra ser bonito. Então, ele era muito impressionado com beleza. E aí, ele tá, pois eu vou misturar beleza com informática, com tecnologia, que não tem nada a ver. E aí, todo o sucesso hoje da época é pela beleza, pelo design dos produtos. Então, foi ele que... O primeiro cara a fazer uma fonte no computador, porque antigamente era só fonte de máquina, todos os computadores. E no sistema dele, ele criou o times, aquelas letrinhas tudinho, foi ele que criou, baseado lá na caligrafia. Porque nenhum outro cara que entendia de máquina já tinha feito um curso de caligrafia, então não passava pelo radar de ninguém. E ele tinha essa experiência e misturou as duas coisas e explodiu. Então, eu vejo que isso aconteceu. Não foi de propósito isso, mas ele juntou as duas coisas e deu certo. E comigo foi a mesma coisa. Eu fiz psicologia, fiz fotografia e misturei as duas coisas. Por isso vai a dica pra todo mundo. Gente, façam o máximo de coisas possíveis, que não tem nada a ver uma com a outra. Aprenda uma coisa profundamente, uma área que você quer, mas aprenda um milhão de coisas, meio que superficialmente. Que a gente chama aprendizado em T, né? Esse aqui é o vertical, é o meu conhecimento profundo. Meu conhecimento profundo é psicologia e fotografia. Agora, o conhecimento vertical, que é superficial, meu filho, é gigante o meu. E aí, nisso eu consigo pegar uma coisa que não tem nada a ver daqui e misturar com aqui. E assim a gente cria. Tem gente que diz, eu não sou criativo. Aí eu te digo, tu não tem experiência. Porque quando a tua experiência for muito grande, tu começa a relacionar uma coisa com a outra, combinar e aí tu cria. Toda criação é uma combinação. E aí a gente vai ter um podcast lá na frente que a gente vai ensinar. Arroba como artista, né? Vai ser legal. Que eu vou ensinar a gente a pegar uma coisa e transformar em outra, né? Pegar uma referência, uma ideia de uma foto e... Enfim, é interessante isso. Mas depois a gente vai falar mais sobre o Zoo, que é muito mais. É... Voltando para a questão do... O que eu tinha falado lá no começo, a promessa que é de ser a maior referência, né? Para quem está começando. Se tornar o canal que está começando agora vai se tornar uma referência. Tá, mas o que que tu vai fazer de diferente? O que que tu vai fazer que as outras pessoas, outros canais não estão fazendo? Qual é o teu diferencial? O que que tu vai fazer com que... Pronto. Essa pergunta encaixa muito com essa outra que a gente acabou de fazer, que é essa história. Pelo que eu já vi, por tudo que eu sigo assim na internet, a maioria das pessoas realmente só estão falando de técnica. Né? É uma diquinha de fotografia. Olha, abertura, velocidade, ISO. Olha como essa luz fica boa, ou seja, técnica. E na minha história, eu percebi, aconteceu comigo, e depois eu vi essa mesma coisa acontecer com todos os caras maiores do mundo, em várias áreas. Eu percebi que não é a técnica que te leva longe. Não é só a técnica, tá? Não é só a técnica. A técnica eu acho que representa só 10% do que a gente precisa para chegar no sucesso. A técnica todo mundo tem. A técnica é fácil. Agora, se o sujeito não aprendeu nem a técnica, tem que correr atrás do prejuízo, né? Mas não é a técnica que leva a gente lá. O que leva a gente lá é o mindset. Aí eu volto à psicologia. Então, nesse canal de fotografia, a gente vai falar muito de psicologia. Não só a psicologia pura. Não é aquela psicologia lá da escola, não. Mas essa questão de... Uma psicologia misturada com o filósofo. Na verdade, mindset. O nome certo é mindset. Não é nem psicologia assim, não. É verdade, né? E a grande diferença vai ser essa. Que a gente vai... O grande foco do canal é a gente falar sobre esses outros temas. Sobre como pensa esse fotógrafo de sucesso. Não só o fotógrafo, mas o cara de sucesso em qualquer das áreas. Ele tem um pensamento muito parecido. A primeira vez que eu comecei a me tocar sobre isso foi quando eu li um livro de um cara chamado Napoleão Rio. Que é um super clássico. Acho que todo mundo tem que ler esse livro uma vez na vida. Ele tem toda uma série. Ele é um escritor da faixa de 1920. Ou seja, centenário já, né? Escreveu uma coisa. Esse tanto de tempo atrás e a maioria das pessoas não conhece esse cara e nunca nem leu o livro dele. Já ouviu falar desse cara? Cara, ele é básico. Antes de tu... Tipo assim... Seis anos de idade a criança tinha que estar começando a ler esse livro. E ele fala... Só resumindo muito essa história dele. Algum dia eu vou falar mais sobre ele, porque ele é bem importante. Ele simplesmente conheceu um cara mais rico do mundo na época, chamado Andrew Carnegie. Um cara que a nível de hoje teria um trilhão de dólares. Só o naipe, né? Ou seja, Bill Gates não chegava nem perto dele. Na época, né? Comparando. E... Ele era um jornalista e conheceu esse cara. Bem resumindo a história. E aí o Andrew Carnegie disse assim... Gostou muito dele. Viu que ele era um cara muito massa. E esse cara estava querendo entender por que o Andrew Carnegie tinha ficado rico. Sendo que esse Andrew Carnegie é um cara que... Não sei nem se ele era órfão. Eu acho que ele... Era quase um menino de rua. Ou seja, ele nasceu do zero e conseguiu virar o cara mais rico do mundo. Normalmente as pessoas pensam que só fica muito rico quem já é muito rico e por aí vai. E ele saiu desse extremo e foi pro outro. E eu acho que o Napoleon Hill pesquisava isso e quis saber. Cara, qual o segredo desse cara ter saído daqui? O que que ele viu que ninguém viu? Não foi estudo? O que que ele viu? E aí o Andrew Carnegie chegou e perguntou... O Napoleon Hill chegou e começou a questionar ele lá. E o Andrew Carnegie gostou da ideia e disse... Cara, eu vou te contar todo o meu segredo. Mas ainda faço mais. Eu vou te patrocinar pelo resto de tua vida pra tu descobrir esse segredo. Porque eu vou te contar a minha história. E eu quero que tu colha a história dos caras mais ricos do mundo pra ver se tem alguma coisa a ver com a minha. Pra ver se a gente pensa parecido. E também quero que tu colha a história dos caras que nunca teve sucesso na vida. Pra ver se eles tem alguma mentalidade em comum. E pra isso eu conheço os caras mais ricos do mundo. Eu vou te levar lá. Porque se tu for lá eu não vou nem te receber. Mas eu vou te levar lá e abrir as portas pra ti. Pra cada um. E assim ele fez. Ele entrevistou, se não me engano, os 500 caras mais ricos do mundo da época. Henry Ford. Um cara que fez a marca forte. Ai meu Deus. Enfim. Seria querendo falar comigo. Henry Ford. Rockefeller. Thomas Edison. O cara que criou a luz. Esse cara tudo era amigo. E era tudo da mesma época. Os caras que basicamente criaram o mundo moderno. Esse cara entrevistou tudinho. E ele descobriu o que esses caras pensavam em comum. E também entrevistou acho que o Marge dormiu. Pessoas de não sucesso. E descobriu o que também elas pensavam em comum. Então a primeira dica. A pessoa que quer pensar em ter sucesso. O cara tem que ler esse livro. Porque ele vai dar o segredo. Então baseado nisso eu comecei a entender. Pra gente ter sucesso não é técnica. É alguma coisa que é um jeito de pensar diferente. Que eu tenho e que eu não tenho. Eu descobri. De certa forma. Lógico que não totalmente. Mas a minha grande coisa é pesquisar sobre isso. E eu quero falar disso aqui tudo junto com o povo. Então acho que essa vai ser a grande diferença do canal. Eu vou ajudar esse povo a chegar lá. Através dessa mudança aí de pensamento. E também logicamente vai ter muito conteúdo técnico. Mas a grande coisa não vai ser o conteúdo técnico. Porque o conteúdo técnico vem em outro lugar. Então esse vai ser o nosso grande diferencial. Tu falou também que a parte dos comentários aqui no canal. Vai ser muito importante né. A questão do feedback da audiência e tal. Isso. Por que que essa vai ter uma atenção especial. Pra essa parte dos comentários. Pois é. Enfim eu sou um rato de youtuber né. Também é né. E as vezes eu olho alguns comentários de alguns vídeos que eu gosto. E enfim. As vezes o povo tá falando umas besteiras. Tem muitos haters. Enfim. Eu acho que o povo não usa tão bem quanto podia usar. Então eu pensei na ideia. Cara. É muito legal a gente ter um feedback de alguém. É quando a gente ensina uma coisa pra alguém. Se eu só te ensinar e tu ficar caladinha. Primeiro. Nem sei se tu aprendeu. Tá. Eu falo, falo, falo. Tu só fica caladinha. Nem sei se tu aprendeu. Isso pra mim é o grande erro do colégio. Porque eu no colégio a vida inteira. Só o professor fala. E a gente só vai falar no dia da prova. Ou seja. É um. A gente só vai responder dez perguntas que o professor perguntou. Não existe conversa com o professor. É o modelo do colégio. Por isso que eu não gosto muito do modelo do colégio. Estudo também muito sobre essa parte de educação. De como as pessoas aprendem de uma forma mais eficiente. Enfim. O colégio. O modelo do colégio definitivamente não é eficiente. A prova disso é que a gente vê que a maioria das pessoas que estudaram com a gente. Não tiveram tanto sucesso naquele negócio que estudaram. Às vezes tem sucesso em outra coisa. Beleza. Então assim. Tem várias coisas que a gente pode fazer para uma pessoa aprender mais. E como o meu objetivo é realmente impactar as pessoas. Eu não quero fazer. Ah. Para ganhar like. Não é para. Sei lá. Para ganhar o dinheiro do YouTube. Não. Eu quero realmente transformar. Como eu já falei. Eu quero ensinar para transformar. Eu quero que as pessoas tenham resultado. E uma das melhores formas dela ter resultado. É se elas interagirem. Se elas disser o que aprenderam. Ou seja. Muitas vezes que a gente conversou. Eu não pedi para tu fazer um resumo da coisa. Por que? Eu estou tirando a coisa de dentro de ti. A gente aprende não na hora que entra. A gente aprende na hora que sai. Se uma pessoa ver mil vídeos. Ou seja. Entrou mil coisas. Não significa nada. Agora se dos mil vídeos que ela entrou. Ela tirar. Ou ela ensinar para alguém. Ou ela escrever um texto. Ou ela fazer um resumo. Ah minha filha. O nível de aprendizagem explode. E a gente não é treinado para isso. Ou seja. A gente estuda. 20 anos no colégio. A gente não sabe estudar. A coisa mais básica do mundo. Quem quiser entender sobre isso. Tem um livro chamado. Aprendendo a aprender. E ele vai falar só sobre isso. É das pessoas. Neurocientistas mais top do mundo. Que mapearam o cérebro. E entenderam. O que a gente aprende é ensinando. Tá. E aí. Como é que a gente vai usar os comentários. Eu quero que as pessoas usem. Lógico que enfim. Não tem tanto controle sobre isso. Mas eu vou dar sempre essa sugestão. É. Para as pessoas sempre. Tentar fazer um resumo. Do próprio vídeo que eu fiz. Ou seja. Todo mundo que assistiu isso. Então quem está no jogo. Para aprender. Porque vai ter umas pessoas. Que vão estar assistindo aqui. Só para um entretenimento. Tem um cara que vai assistir. E nunca mais vai vir. Mas quem gostar. Quem quiser cara. Eu vou aproveitar. Tudo que esse cara está dando de graça. E vou aprender. Porque. Tem até gente assim. Quase mudando de ação. Tem gente que diz assim. Eu não tive sucesso. Porque eu não tive oportunidade. Maior mentira do universo. Todas as pessoas no mundo. Já tiveram oportunidade. Ou não enxergaram. Ou não aproveitaram. Né. Às vezes a pessoa. Cara. As pessoas. Existe oportunidade. Então. Para ter uma noção. A pessoa que. 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 Não aprende qualquer coisa. Hoje. É porque não quer. Porque todo conhecimento do mundo. Está no YouTube. Agora. Tu pode ir para o YouTube. Só assistir vídeo de. Banheira de Nutella. É uma escolha tua. Então. Aí tu vai dizer. Que não tem oportunidade. Teve. Porque. O conteúdo está lá. Nem que não seja o conteúdo. Mais profundo do mundo. Mas tem um conteúdo. Muito bom lá. E já dá para tu aprender. Um bocado de coisa. Então. A maior parte do meu conhecimento. Fotográfico. Eu aprendi no YouTube. E aí. Um pouquinho. É que eu paguei. Um conhecimento. Um pouquinho mais avançado. Mas. Ou seja. Dá. Então. Quem quiser. Seguir o negócio de verdade. Quem. Quem quiser evoluir. Assista cada vídeo nosso. E poste. Um resumo do vídeo. Aqui nos comentários. E também. Dúvidas. Porque o lance também é dúvidas. Se tu só aprender. E tu não me perguntar nada. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluto. Aí o professor está dando aula. E aí. Alguém tem alguma pergunta? Não. Cara. Não tem como tu ouvir um conhecimento. Que tu não conhece. E não tem uma pergunta. A não ser que tu nem prestou atenção. Tu nem sabe que tu não aprendeu. Agora. Na hora que tu vai ver. Vai botar em prática. Ixi Maria. Eu tenho uma dúvida. Eu não entendi isso não. Na hora da prática. Enfim. Por isso que o conhecimento do colégio. Rapaz. É triste. E. Então as pessoas vão ter dúvidas. Sobre o conhecimento. Se elas tentarem aplicar. Vão ver. A pele ensinou. Mas realmente eu. Me esqueci como foi isso. Então fala mais. Ou então a gente vai falar de um ponto. Que a gente não desenvolveu. Porque aqui eu estou falando de um assunto. Mas eu falo de tudo. E nesse ponto que não desenvolveu. Ela pergunta. Fala mais sobre isso. Então eu quero que vocês usem comentários. Das duas formas né. Uma. É. Fazendo os resumos. Porque aí vai fixar o conhecimento na tua cabeça. Dizendo assim. Quais as principais ideias que ele falou nesse vídeo. E tal. E outra. Fazendo perguntas. Sim. Fala mais sobre isso. E essa ponta aqui que ficou solta. Então essa é uma forma legal. Que eu não vejo muito usar por aí. Normalmente o povo usa pra. Sei lá. Falar outras coisas. Mas. Se a gente conseguir fazer nossa audiência. É. Interagir desse formato. A gente vai estar conseguindo ajudar muito mais eles. E eles vão ter uma transformação muito maior. É. Pra gente encerrar. Muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Provavelmente nunca te viram. Vão saber quem tu era. A maioria das pessoas talvez não te conheça. Por que que essas pessoas que chegaram até esse vídeo. Devem dar um voto de confiança pra ti. E continuar te seguindo. Vendo o conteúdo que tu tá produzindo. Tá. Muito boa. E eu digo assim. É. Quando a gente for seguir alguém. Não só seguir no YouTube né. Mas seguir assim. Pegar aula com alguém. Ou até. Até mesmo ouvir o conselho de alguém. É bem complicada essa questão de conselho. Porque todo mundo dá seu conselho. Todo mundo dá seu putaco né. A gente até já falou sobre isso. E eu digo. Existe. Existe. Conselho. Existe opinião. Opinião. Fugir das opinião. Quase nenhuma presta. Opinião. É uma pessoa igual a ti. Te dando uma ideia. Sobre fazer alguma coisa. Mas as vezes ela nem sabe. Todos os dois estão dentro do buraco. E um dizendo pro outro. Cara é assim que sai do buraco. Poxa vida. O cara tá no buraco também. Então. Conselho. É geralmente de um cara. Que ele. Ele tá fora do buraco. E ele já saiu do buraco. E ele sai do caminho das pedras. Pra sair do buraco. E aí ele vai dizer. Faz isso e isso e isso. E as vezes tu tende nem a concordar com o cara. Mas ele tá falando. Porque foi assim que ele fez. E foi assim que ele saiu. As vezes sair do buraco nem é intuitivo. Tá. Então. Quando a gente for seguir alguém. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar. É o resultado daquela pessoa. Né. Resultado não é a mesma coisa de currículo. Não é. Tem gente que vai dar uma palestra e diz. Ah. Eu sou formado em Harvard. Eu sou. É meia hora de currículo. E vai ver o que que ela faz na prática. Qual o resultado que ela tem. Vai ver se ela sabe. As vezes ela sabe falar. Aquilo tudo. Mas. Uma pessoa teórica não é uma coisa muito massa. É legal seguir. Um cara prático. Um cara que conseguiu. Né. Então eu posso trazer qualquer pessoa. A chegar. Até o resultado que eu tive. Eu não posso ensinar uma pessoa a passar de mim. Eu não posso não. Mas trazer até aqui. Eu consigo. Então. Se alguém quiser saber. É legal me seguir ou não. É. Analisa duas coisas. Analisa. Os resultados que eu tive. Enfim. Procura. O resultado que eu consigo gerar. Essa é a primeira coisa. E diz assim. Ah. Eu quero ter um resultado igual a esse. Pois então. Esse aqui é o cara bom de seguir. Né. E. E outra. É. Começa a ver a consistência das coisas que a gente fala. Outra. Ele tem que seguir um pouquinho mesmo. Pra ver se o cara não tá se perdendo. Porque as vezes tem gente que fala uma coisa. Mas depois vai falar outra. E. Ou seja. Se. Se. Se o cara não souber de verdade. Lá na frente ele vai se contradizer. E lá na frente ele não vai ser contundente. E. Ele não vai ser profundo. Né. Então daqui a pouco. Quando a gente ouve uma pessoa falar. Que a gente vê que ela consegue falar profundamente. Ou seja. Fazer um conteúdo raiz. Um conteúdo raiz. É aquele conteúdo bem profundo mesmo. E não explicação nem superficial. A gente começa a ver. Cara. Esse cara aí sabe. Né. Se for pegar todo cara que entende muito do riscado. Ele vai te dar realmente um conteúdo raiz. Né. Um conteúdo que vai ser muito profundo. E as vezes. Tem outro ali que só vai te dar diquinhas. Não é com diquinhas que a gente chega lá. Aí. Então tu vai escolher. Eu vou seguir o cara. Raiz. O cara que tem resultado. E que é. Que eu tô vendo ali. Pelo que ele tá falando. Pela consistência. Dos próprios vídeos. Que ele realmente entende da parada. Que ele tá tocando em 10 pontos que eu não sei em cada vídeo. Por exemplo. Quantos pontos eu falei aqui. Que a maioria das pessoas não sabe. Né. Começa a falar de um monte de pontos. As vezes tu sabe esse. Mas tu não sabe esse. Cara. O tanto de informação que tem. A pessoa saiu desse vídeo. O tanto de coisa que ela pode aprender com o vídeo. E pode aprender mais. Né. Vai ler aquele livro que eu citei. Vai ler aquele outro. Vai ver aquele outro vídeo. Então sempre a gente vai fazer isso. Essas referências. E. É completamente diferente daquele outro carazinho. Que. Dica de hoje. Isso. Isso. Só diquinhas. Diquinhas. Se tu. Tu não entende nada de fotografia. Se tu quiser dar diquinha de fotografia. Tu consegue. Só vai lá no vídeo do outro. Ver a diquinha que ele deu. E. Dá a mesma diquinha dele. Tá entendendo? Como não prova que tu é bom. Uhum. Aí eu te digo. Vai fazer uma foto. Tu não sabe. Mas tu sabe ensinar. Mas tu não sabe fazer. Né. Então assim. Por que o cara tem que me seguir? Checa. Até onde cheguei. Entende. Vê. O tanto que eu vou falar. Ver a consistência. E daqui a pouco. Vamos ver as provas também. Porque a gente tem que provar. E depois a gente vai tirar foto. Depois a gente vai chegar. Construir um resultado zero. E aí a pessoa vai ver. Completamente diferente de diquinhas. E tá cheio de canal aí. Que só tem as diquinhas. Então é isso pessoal. O nosso primeiro vídeo termina por aqui. Como vocês puderam perceber. Tiveram várias dicas. Né. Várias ideias aí. Ao decorrer do vídeo. Se vocês. Não estiverem entendido de primeira. Assim como eu vou fazer também. Vocês podem reassistir o vídeo. Várias vezes. Para poder captar melhor. A ideia do que a gente está tentando passar aqui. Como eu sempre digo. Já falei aqui. Vou sempre falar. A oportunidade todo mundo tem né. Só que nem todo mundo aproveita. E a gente vai fazer isso aqui toda semana. E vai ser muito legal. Então até a próxima semana pessoal. Até a próxima semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem quiser seguir também nas redes sociais. Para ficar ali a par do que está acontecendo. E use os comentários. Como eu sugeri tá. Poste seus resumos. E poste suas dúvidas. E a gente se encontra na próxima. E compartilhe com os amigos. Até a próxima. Quanto mais eu me preocupo contigo. Mais eu tenho um cliente. Ou seja. Quanto menos eu quero ter. Mais eu tenho. Olha que louco. Às vezes a técnica do cara. Pode até ser boa. Mas não ficou emoção. Não gravou nada. E às vezes eu faço foto mais ruim. Do que alguns caras. Mas o povo gosta mais de mim. Quando gosta mais. É dano que se recebe. Cara isso é muito verdade. Então quanto mais eu me preocupar contigo. E não me preocupar comigo. Mas enquanto mais. O meu mindset da minha vida. For direcionada para ti. Mais tu vai me querer. Em vez de eu ficar querendo. Tomara que ela me queira. Eu quero que ela me queira. Não. Eu só quero te dar. Façam o máximo de coisas possíveis. Que não tem nada a ver uma com a outra. E aí nisso eu consigo pegar uma coisa. Que não tem nada a ver daqui. E misturar com aqui. E assim a gente cria. Tem gente que diz. Eu não sou criativo. Aí eu te digo. Tu não tem experiência. Porque enquanto a experiência for muito grande. Tu começa a relacionar uma coisa com a outra. Combinar. E aí tu cria. Toda E aí tu é!